Se eu falar três palavras, eu vou mudar teu jeito Se eu contar três histórias, vais compreender meu jeito E quando então nos virmos, sem roupa, sem medo, sem explicação Quando então conseguirmos ser um, fará sentido aquela nossa paixão Se eu falar três palavras, eu vou mudar teu jeito Se eu contar três histórias, vais compreender meu jeito E a sensação de alívio, sem medo, sem culpa, sem explicação É que vai trazer sentido Pra gente tentar de novo nossa paixão Eu te amo É só o que eu tenho pra dizer Vê se volta Como eu já voltei pra você Vê se volta Como eu já voltei pra você Como eu já voltei pra você